A CIDADE NO BRASIL Sempre alegre, sempre cheio de saúde, vontade de ajudar a todos. Era um dos pastores e um grande apoiante à Ganaderia Sol e Toiros, assim como também foi um fundador e diretor da Lusitânia durante muitos anos também. Um homem excelente que infelizmente já nos deixou. A toda a família, as nossas condolências em nome de gente da nossa. As pessoas que estão a pensar em viajar em 2017 com gente da nossa, nós estamos terminando agora mesmo a nossa newsletter com todas as discussões de 2017. Só espero que possa viajar connosco ou mesmo se quiser só comprar uma passagem para ir a Portugal. A TAP vai começar no dia 10 de junho a fazer voos. Já tenho preços excelentes à venda para junho, julho, agosto, até o mês de outubro. Vai fazer 5 voos por semana, de segunda a sexta-feira. Imaginem lá. Vão ter muito serviço da TAP só para Lisboa. Aqui o voo vai sair também para o Porto, Lisboa-Porto. E depois vão começar com 3 voos por semana a partir de outubro, mas vão estar connosco permanentemente no Canadá. A TAP começa no dia 10 de junho. Estamos mesmo na parte final do programa de gente da nossa. Quero agradecer a todos pela sua companhia neste sábado de manhã, dia 25 de fevereiro. Obrigada por estar connosco. Pode ver este e outros programas visitando o nosso portal da gente.tv.com. Também pode ver através do Facebook, do programa de gente da nossa, da minha página, da página do César Pedro também, no Twitter e ainda também no YouTube. Há muitas maneiras de continuar a fazer companhia a gente da nossa ou ter gente da nossa na sua companhia. Um beijinho a todos. Bye bye. Até para a semana. CIN Radio and TV International, celebrating 50 years of multicultural broadcasting. CIN Radio and TV International.